Olá pessoal, tudo bem? Vocês que entrou agora aqui novo, né? Está entrando novo aqui no nosso canal, procurando uma solução para solucionar o problema do seu notebook. E aqui, hoje, a gente vai estar ensinando aqui para vocês uma dica valiosa aqui, desse notebook aqui, né? É positivo, né? Positivo Q, deixa eu focar aqui direitinho para vocês verem melhor, Q232A, é um notebook bem vendido da Positivo atualmente por ser um custo mais elevado, né? Menos elevado, não é tão caro, quer dizer, não é tão caro e é. O notebook desse é mais de 1.900 a 2.000. E ele é bem amplo, né? A bateria suporta até 6 horas, né? A bateria suporta até 6 horas, como está dizendo aqui. Até 6 horas de duração. E eu já fiz o teste aqui e realmente é mesmo. Ele não tem ventoinha, ele não tem ventoinha, não tem apenas uma chapinha para dissipar o calor dos processadores, né? Ele é igualmente como se fosse um celular. A plaquinha, eu acho que é uma plaquinha de celular mesmo, né? Plaquinha pequena. A gente já mostrou aqui para vocês e a gente quando abrir aqui vai mostrar. Bem, o problema desse notebook aqui é travamento. Ele trava, ele esquenta, né? Funciona, aí trava tudo. Aqui você não consegue movimentar nada aqui, ó. Aqui está, já o problema aqui está movimentando porque eu já resolvi. Mas tem alguns deles, quando estava logo antes, né? Tem alguns deles que trava tudo. Tudo teclado, só fica só essa tela aí, ó. Fica só essa tela. E como resolver esse problema? Esse problema geralmente acontece quando a gente mexe na placa, né? A gente tira a plaquinha, a vez vai fazer uma manutenção, vai trocar um teclado, vai trocar uma carcaça. Aí o que acontece? A gente mexe, acaba mexendo na plaquinha. Bem, pessoal, esse é o notebook por dentro, né? A parte interna. A parte interna do notebook. Então, aqui o que a gente vai fazer, né? Essa parte aqui, olha, ela é que faz esse problema. Às vezes a gente tira e não presta muita atenção, né? Não presta muita atenção na hora de tirar e fazer a manutenção. E o que acontece? Essa plaquinha ou ela fica folgada. Não aperta muito, né? Ou ela fica folgada. Ou ela acontece o seguinte. Essa parte aqui, né? Que dissipa bem apertada e bem travada. O que acontece? Quando você tira aqui e coloca, Às vezes essa parte, isso aqui, ele solta, ó. Como está aqui, como vocês podem ver aqui. Ele solta. E aí, quando você parafusa, não faz a pressão com o processador, né? E o que acontece? Essa placa, ela não dissipa o calor. Aquece muito o processador e ele acaba travando. O problema é isso. Lembrando, pessoal. Lembrando que nem sempre é esse problema. Às vezes o processador está com problema. Às vezes a placa está com problema. Aí é muito bom lembrar isso. Entendeu? Lembrando que tudo que você for fazendo nessa plaquinha aqui, Você tem que desligar aqui. Desconectar aqui, ó. A bateria. Desconectar. Fazer essa desconexão. Porque se você não desconectar aqui, Aqui a corrente vai estar circulando aqui. O que é que vai acontecer? Quando você for mexer aqui, Pode encostar aqui até a plaquinha mesmo. E acabar queimando a placa. Você tendo esse prejuízo aí. Aí você vai tirar a plaquinha. Vai olhar esses detalhes que eu falei aqui, né? Dessa parte térmica aqui. Que faz a parte térmica do... Faz a dissipação, né? De calor. Do processador para a plaquinha. É melhor. Utilizar. Já fiz testes. E comprovado que é melhor que a pasta térmica. Mas se você tem a pasta térmica aí, Você pode usar de boa. Você deixa limpinho assim, ó. Como está aqui. Você tira ele aqui. Deixar limpinho. Coloca a pasta térmica aqui. E prende de novo. E o seu computador, O seu notebook vai parar de travar, né? Ele não vai dar mais travamento. Porque ele vai jogar o calor. A plaquinha. E ela vai dissipar o chip, né? E ele não vai aquecer tanto. Entendeu? Ele não vai aquecer tanto. Então, aqui a gente vai tirar a plaquinha aqui. E vai estar mostrando aqui para vocês. Bem, pessoal. Como eu já tinha falado, né? Esse é o processador. Esse é o processador. Eu acredito que aqui seja a memória de armazenamento. Não tenho bem certeza, né? Eu não estudei essa placa ainda. Mas eu acredito que aqui seria a memória de armazenamento. Ambos esquentam, né? A memória de armazenamento. Ou a memória física, né? Da plaquinha. Aqui eu sei que é o Wi-Fi, né? Aqui é o Wi-Fi. Essa parte aqui é o Wi-Fi. Então, o que acontece? Vocês podem ver que não tem pasta nenhuma aqui. Então, o que acontece? Por isso que está travando, né? A plaquinha está sem contato nenhum aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a pasta, né? Que a gente tem aqui. Não vai reutilizar essa daqui, ó. Porque se a gente reutilizar essa daqui. Colocar em cima ali. O que é que vai acontecer? Ela não vai pegar 100%, né? Essa parte aqui, ó. Ela não vai pegar 100% dessa parte aqui. Então, vai aquecer de novo, né? Vai acabar aquecendo muito. E não passando para o dissipador. É melhor nesse caso aqui, já que a gente não tem cão caçacogado, né? Já que a gente não tem essa aqui. A gente vai usar da branca que a gente tem aqui. Que é melhor do que não usar nada, né? Aí a gente vai utilizar aqui. E eu tenho certeza que esse defeito vai ser resolvido, né? Defeito de travamento. Lembrando mais ou menos, né? Que aqui tem que desligar a bateria, como eu já tinha citado antes. Aqui agora a gente vai colocar a pasta, né? Vai parafusar, bem parafusadinho aqui. E vai parar o travamento. Lembrando mais uma vez, que nem sempre o defeito é esse. Nem sempre o defeito é esse. Lembrando para vocês. Porque às vezes pode ser a própria placa, né? A própria plaquinha, mesmo que deu defeito. Esse processador aqui pode estar com problema na BGA, ou a memória. Ou outros componentes aqui que podem estar com defeito, né? No caso, nem sempre esse defeito. Porque às vezes as pessoas perguntam. Ah, mas eu fiz tudo certinho e está travando assim. Não, tudo bem. Se está travando é porque o problema não é esse. Esse problema aqui é um. E outros problemas é outro. Cada caso é um caso. Beleza? A gente vai colocar a pastinha aqui, travar ele e fechar. Prontinho, pessoal. Aqui a gente colocou a pasta, ó. Lembrando que aqui é a memória de armazenamento. Esse disjunto do processador. O outro é a memória mesmo. Ela aquece mais, né? São os dois componentes que mais aquecem. A memória de armazenamento, né? A memória de armazenamento. E o processador. Bem, a memória física, né? A memória que é os 2 GB de memória, né? O chip de 2 GB de memória. O armazenamento. Aquece, mas não aquece tanto. Desculpe. Ele aquece, mas não aquece tanto. E o processador, né? Processador aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Esses dois componentes, eles aquecem bem mais. Por isso que, não estando bem dissipado. Não passando calor para o dissipador. Ele vai acabar travando a máquina, né? Horas de uso aí. Ou até desempenho. Principalmente quando você está utilizando desempenho, né? Está utilizando o computador para estudo. Está utilizando... Está utilizando para fazer algum desempenho, né? Que precise de processamento de dados, né? Então, o que acontece? Ele aquece bastante. Toda vez que precisa de processamento de dados, ele aquece bastante. Tanto aqui o processador. Tanto a memória, né? A memória, no caso, a memória física, né? No caso, a memória física que está aqui, né? Está tudo agregado à placa. Então, o que acontece? Esses dois componentes aquecem mais. Por isso que eles têm o dissipador. Então, todo o processamento... Tudo que processa, né? Aquece, né? Esse processador, por ser pequeno, ele aquece muito. Então, a gente vai estar colocando o dissipador e vai estar fechando a máquina. Beleza? Bem, pessoal. Aqui a gente colocamos, né? O dissipador aqui. Lembrando que ele tem que ficar bem fixado. Ele tem que ficar bem fixado aqui, né? Com esse parafuso... Com o lugar do parafuso do certinho. Aí, vai parafusar aqui e fixar direitinho. E esse problema aqui... Pelo menos esse problema, né? Vai resolver. Vai fixar ele aqui, ele... Na posição certinha, né? Que deve ser. E vai resolver o problema. Eu utilizei essa pasta aqui, né? Como vocês veem aqui. Essa pasta aqui. Pasta térmica. É como eu falei, né? Essa aqui é bem melhor. Essa cinza aqui. Mas... Tem que colocar... Se você tirou uma vez... Não reutilize. Porque não dá certo. Eu não sei se ela for nova. For nova, você pode utilizar. Mas reutilizar... Ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. Atrapalhando. Prontinho. A gente concluiu aqui, né? Colocou os quatro parafusos, né? Tem que ficar bem fixado. Os parafusos, né? A gente fixou aqui direitinho. E fizemos a conexão aqui da bateria, né? A bateria. Conexão da bateria aqui. Já que eu não vou mexer mais na placa, né? Então, fiz a conexão da bateria para... Está ligando ele, né? Está ligando ele. Aqui agora a gente vai... Colocar a tampa na traseira. A carcaça superior... Inferior, né? Superior não. Inferior. E vai estar ligando aqui, né? Quer dizer, a gente já mostrou aqui para vocês aqui, né? No vídeo, né? Nisso, o notebook funcionando. Eu já tinha feito esse trabalho aqui. Já tinha descoberto. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui. Para mostrar para vocês, né? Esse problema que acontece bastante com esse notebook. Com esse modelo do notebook. Às vezes a gente tira aqui para fazer alguma manutenção. E acaba acontecendo isso aí, né? Não coloca direito. Não coloca direito. Não coloca uma pasta. Ou acha que só colocando essa chapinha aqui, ela vai dissipar. Não vai ter problema nenhum. E é engano, né? É engano. Aí ela acaba aquecendo. E se o processador aquece demais, ele tem um sistema no setup já para desligar. Ele tem um sistema de aquecimento, né? Ele, então, trava. Ele vai travar. Quando ele travou, aí você tem que desligar e reiniciar ele de volta, né? Para ele voltar a funcionar de novo. Porque o setup, ele tem um limite de temperatura, né? Mesmo essa plaquinha pequena, tem um limite. Beleza? Bem, pessoal. Aqui a gente já montou, né? O notebook. Ele está perfeito, funcionando, né? Esse notebook que deu para fazer vários vídeos aqui. Vários problemas dele, né? Você viu aqui de cobalha. Resolviu vários problemas. Se vocês acompanham o canal, vocês vão ver vários vídeos com esse notebook. O próximo vídeo que eu vou fazer nele é trocando a tela, né? A gente pediu a tela nova. Está esperando chegar aqui e fazer a entrega para a gente para a gente mostrar como é que troca a tela desse notebook. Lembrando que não é como trocar uma tela vinha comum, não. Entendeu? Mas esse assunto fica para o próximo vídeo, né? Porque aqui eu não vou dar continuação de um, né? Através desse aqui que eu estou fazendo. Porque esse aqui é outro assunto, né? Foi como eu falei no início, né? Esse notebook aquecendo demais, desligando e travando. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, vocês deixem seu joinha, se inscrevam no canal para estar nos ajudando. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui, né? Sugestões também. A gente aceita também sugestões. E até o próximo vídeo.